a disseminação da mercadoria, a disseminação do Império Britânico, Gruber de Orbe, etc. Colocam ante os seus povos, todos, reacionários, progressistas, socialistas, liberais, conservadores, invocam o Estado para que contemplem nos seus direitos, o direito público, não mais reflexo da propriedade e da vida. O direito público como um direito de regular as coisas e os homens para que eles não sejam destruídos pela mão invisível. Esta, sim, é a vitória histórica contra o Adam Smith. Ali...